Olá, eu sou Paulo Clias e essa é mais uma coluna semanal de vídeo, onde a gente procura discutir com vocês aspectos importantes da nossa economia. Bom, mal o ano de 2001 começou, 2021 começou, e o presidente Bolsonaro já se sai com uma daquelas suas declarações bombásticas e falaciosas. Muito provavelmente Bolsonaro já começou o ano preocupado com o aprofundamento da crise econômica, da crise social, da crise política. Ele está correndo sério risco de ver o seu candidato à presidência da Câmara dos Deputados, perder essas eleições. E também, obviamente, o presidente deve estar bastante preocupado com a questão da crise sanitária. Nessa semana, muito provavelmente, a gente vai bater a trágica marca dos 200 mil mortos. São 200 mil pessoas que morreram por conta do Covid ao longo desse quase um ano, dez meses, mais ou menos, sem que o governo tenha tomado uma única iniciativa para minorar, seja os efeitos das pessoas, das famílias, mas também os efeitos de saúde, que são tão necessários para que a pandemia seja controlada e depois derrotada. Mas aí, Bolsonaro, naquelas suas saídas tradicionais do Palácio do Alvorada, de manhã, ele se diz que, surpreso porque ele não consegue fazer nada porque o Brasil está quebrado. Ora, isso é uma grande mentira. E veja que não é aqui o Paulo Clias que está falando. Grande parte dos economistas, inclusive do campo conservador, o próprio secretário de política econômica acabou dando uma espécie de puxão de orelha no chefe dizendo, não, o Brasil não está quebrado. E é óbvio que o Brasil não está quebrado. Se o presidente Bolsonaro acha que não consegue fazer nada, a gente tem uma solução para ele. Peça o boné, presidente. Pegue o seu boné e vá para casa. Renuncie, porque depois desses dois anos à frente do governo, em que só se conseguiu fazer foi destruição e desgraça, não tem mais o que fazer por aí. É isso mesmo. Então, vá embora e abra o caminho para que o Brasil possa reencontrar o seu projeto desenvolvimento de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, com inclusão, com sustentabilidade social, ambiental e essa coisa toda. O fato concreto, presidente Bolsonaro, é que o Brasil não está quebrado. Por mais que o senhor e o seu super ministro da economia, o Paulo Guedes, estejam tentando de forma ardua, disciplinada, organizada, há dois anos destruir o Estado brasileiro, promover a mais completa desarticulação das políticas públicas, privatizar o patrimônio brasileiro, mas nem assim vocês conseguiram quebrar o Brasil. Ele não está quebrado. Basta que ele reencontre um governo, um chefe de executivo, com vontade de recuperar a dignidade da nossa população, com vontade de recuperar a soberania brasileira no concerto internacional das nações, para que a coisa se resolva. É óbvio. A gente precisa justamente fazer o contrário do que tem sido feito ou do que não tem sido feito ao longo desse primeiro biênio do seu fatídico mandato. A gente precisa romper com a política burra e cega de austeridade fiscal que o Paulo Guedes está tentando impor a todo mundo. No momento de crise, como a gente está vivendo já há muito tempo, os próprios economistas conservadores agora reconhecem que é fundamental recuperar o protagonismo do Estado. É ele que vai sair à frente promovendo despesa pública, aumentando o gasto público, seja para minorar os efeitos indesejados, vamos dizer assim, da pandemia sobre as famílias, sobre as populações, sobre as empresas, mas também encontrar mecanismos de aumentar despesas na área da saúde para que a gente não viva essa crise de incerteza que a gente está vivendo agora. Presidente, o seu Ministro General da Saúde, que era conhecido ou que era vendido como especialista em logística, ele não conseguiu comprar sequer seringas e ampolas para vacina, presidente. O que dizer da a própria vacina, então? Tá certo? Quer dizer, fica essa loucura, o senhor dizendo que o interesse tem que ser das empresas, dos laboratórios, que o governo não vai tomar nenhuma iniciativa e a população padecendo, a população morrendo, ao passo que a maioria dos países do mundo já está num processo de vacinação. vacinação. Ao contrário do que o senhor e o seu Ministro da Economia sempre dizem, o Estado é fundamental em determinadas áreas da economia. Por exemplo, nessa área da pesquisa em saúde. Nós temos instituições de tradição, o Instituto Butantan, que pertence à estrutura administrativa do Estado de São Paulo, a Fiocruz, que pertence ao governo federal, tem larga tradição na pesquisa e produção de vacinas. Nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, que vocês ainda não conseguiram destruir e que se ele for mobilizado, muito rapidamente se consegue montar uma estrutura de vacinação e que já estamos atrasados para isso. Portanto, presidente, bote uma coisa na cabeça. O Brasil não está quebrado. Vocês tentaram, mas o Brasil não quebrou. Se você não consegue fazer nada, ótimo. Vá para casa e abra o caminho para o Brasil reencontrar o caminho do crescimento, o caminho da solidariedade e o caminho da felicidade. A gente precisa de menos ódio, de menos intolerância e de mais solidariedade, de mais coesão social. E aí E aí E aí E aí